Tenha cuidado, pai Tenho que atender Eita Oh, enchuizão Agora ia enchuir, menino Eu tenho certeza que ele tem muito mel Esse enchuiz Vou chamar pai agora Pra poder vir tirar esse enchuiz Mas eu Agora aí é grande, viu Não é brincadeira não Vou chamar pai agora Agora eu vou aprender a andar de moto Porque quando eu for Quando eu for pra cidade Eu não chamo ninguém Pra poder ir mais eu Porque as vezes as pessoas que eu chamo Tá tudo ocupado não dá certo E eu hoje eu aprendi Eu amanheci vontade de aprender Vou aprender a andar de moto Eu vou aprender Eu vou aprender Pai o senhor tá indo pra onde assim nessa carreira desse tamanho Uma hora dessa Eu não tô indo pra canto nenhum Nem tô correndo Eu tô aqui em cima dessa moto Porque eu tô no plano de aprender a andar de moto Ah pai quer dizer que o senhor quer aprender a andar de moto Eu vou aprender É o jeito de aprender Todo mundo sabe andar de moto eu não sei Ah pai assim tá certo pai Eu vim pai chamar o senhor Pai pra nós ir tirar um pote de mel ali embaixo Pai agora ali é grande viu Um pote de mel? Que história de pote de mel é essa, menino? Ah pai É um enxuí pai Olha aqui Olha desse tamanho Não Não tem enxuí desse tamanho Não pai Olha pois é desse tamanho Ainda não tem desse tamanho Não pai Agora é desse tamanho Agora é desse tamanho Olha que talvez tenha desse tamanho Mas é muito difícil Não pai Agora de certeza é desse tamanho Ah Então pequenininho tem Mas Esse tamanho você disse Não tem não Pai O senhor vai mais eu pai Porque pai Eles estão cheio de mel Cheio, cheio Vão mais eu tirar Porque eu tenho medo Tá e E você vai trazer Enxuí pra quê Esse pote Enxuí nesse pote de mel Que você disse que é um pote de mel Ah pai Pra nós comer o mel Pai Vamos tirar Pai Eles estão cheio de mel Vamos Vamos logo Ah pois é Olha quando o senhor chegar O senhor aprenda a andar de moto Viu Tá certo Vamos E você que vai me ensinar Eu vou ensinar o senhor Vamos Vamos por aqui Pai Agora ali É enxuí Viu Vamos 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 Vai na frente Onde é Onde é Onde é Enxuí Olha pai É bem ali Viu pai Pai Agora ali é tipo de enxuí grande Viu Pai É enxuí dos brancos Pai O mais que tem mel E o mais valente Viu Ah você valente é Enxuí dos brancos é valente Pai Mas o senhor tem coragem de tirar aquele enxuízinho mais Eu Todo enxuí eu já terei Já Já Mas Olha pai Olha pai Olha 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 pai Ele é É Olha É desse tamanho o bicho Viu Não vivo isso mais Se muito O enxuí Se muito foi desse tamanho Não pai Agora é desse tamanho Agora estou falando Não é não Pai agora eu não estou falando de mentira não Estou falando de verdade Ah pois vamos lá saber Pai Olha O senhor pai Olha não corra não Viu Ah e Como é que eu tiro o enxuí se eu correr Muito bem Muito bem O senhor não corra com medo do enxuí não Vamos tirar para nós comer o mel todinho Olha E vamos falar Se não vem gente comer o mel mais eu E o senhor Olha Mas é se tiver mel Vamos Tem Talvez não tenha Cadê o enxuí? Olha 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 Pai Está vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo É grande ou não é? É É Até é grande Olha aí pai Pai agora aí pai Eu tenho certeza Pai Que dá Pai Quase um litro de mel Viu É de ter mel e tem Agora Vamos usar O cuidado Que ferrou também né Ferrou Pai Ele E a ferroada dele Pai Tanto inxa Que nem dói Viu Olha Eu só tiro assim Olha Eu tiro o enxuí assim Eu balanço O lugar que ele está Balanço Balanço O azabé Vai-te embora E aí depois Eu subo e tiro o mel Ah Que quer dizer Que aí depois Eu subo e tiro Com a mão o enxuí É Porque eu não quero Eu não quero matar o azabé Não estou bem pai Pai O senhor balança No tronco do pau É É não Ah pois Olha O senhor pai Tenha um cuidado Que esse xuí aí A ferroadeira dele É doedeira Viu Eu sei que é Mas eu vou bem Desagrazinho Com o maior cuidado Olha Antes de ele se atanhar Balanço O tronco O tronco da gai Aí a azabé Vai-te embora Pai vai Pai O senhor pai Olha Pai vai Bem devagarzinho Pisa de leve Nessa folha Que não faz zoada Viu Tem que ser assim mesmo Tenha cuidado Pai Tem que ser assim mesmo Pai Pai Cadê o xuí homem O xuí tá lá rapaz O negócio deu negativo Pensei que eu tirava Antes de eu chegar lá O bicho se assanhou Ferrou meus pinhaços aqui Pai quer dizer que o senhor não deixou nem O xuí não deixou nem o senhor chegar Nem debaixo do pau pai Eu cheguei perto Aí se assanhou Eu tive que correr Deixa eu ver aqui Como o senhor Rói Pensei que ferrou Olha aí Tem pai Aqui tem duas marcas Quer dizer que o xuí é valente mesmo Demais Demais Ah O senhor dizia que ia tirar E nem deu certo Se ele não tivesse Se ele não tivesse se assanhado Claro que eu tinha tirado Pai Agora O culpado Foi o senhor Que o senhor não foi sutil Naquela folha Não foi Menino Eu fui bem devagarzinho Quando eu cuidei Que o bicho já estava balançando em cima Sabia que cobriu Eu Eu embalei E ainda aproveitou duas aqui Ah pai Olha O senhor dizia que tinha coragem Pai Quer dizer que Que está doendo Está ardendo Olha Você vê Ferrou por cima da camisa E se esse Não fosse a camisa Ah pai Era pior Ele tinha ferrado Umas 15 Ou 10 ferroadas Viu Tinha E fechou Até o meu boné Caiu no chão Quer dizer que o senhor Perdeu o boné Caiu lá E agora pai O senhor vai vir tirar ele Quando de novo Eu não vou ver mais Nem o boné Eu deixei ele lá Porque eu sei que ia saber Está lá Eu não sei não Eu Só se for de noite agora Porque de dia não dá certo não Está bom pai Aí quer dizer que nós vamos perder o mel do enxui O senhor não tem coragem de tirar Meu filho Isso é uma perca muito pouca O mel do enxui Não quer dizer nada A única ferroada que eu levei Ah pois está bom pai Já que o senhor não tem coragem Ele vai ficar lá Que eu não tenho Não Eu tenho coragem Mas Eu só não quero que ela se ferrou E me ferrou Minha espinhada Ah pois sim Vamos embora O senhor dizia que tinha coragem E nem tem Vamos Meu filho Queria que você queria Que todas as abeias me ferrou até Não pai Não É porque É porque pai Eu estou com vontade de comer Mel do enxui Ah Ah pois Só se você comer mel do italiano De enxui mesmo Não tem jeito não Pai Outro dia Nós vem tirar ele De novo Outro dia eu garanto Comer o mesmo Tá certo Pois outro dia Nós vem De novo Olha é porque Olha a rabia tal medonha Olha ela capricha Para ferroar Nas pestanas da pessoa Olha E olha É três dias Quando sai trancada Assim quando ela ferroa É Pois vamos sim Bora Vamos A defesa também é essa Ferroar